Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe Caçador de Lendas. Galera, voltamos aqui no internato assombrado, né, Boto? É. Pra quem não acompanha o meu canal, não sabe o que é o internato aí. É aquilo que eu falo sempre em todo vídeo, né? Que é, tipo, o internato é lugar, assim, que você tem um filho, ah, não dou conta do filho, joga no internato que os padres, as freiras cuidam. Antigamente tinha muito disso, hoje em dia dá cadeia, então não faça com o seu filho. É, é um bagulho muito antigo e é o seguinte, galera, a primeira vez que a gente veio, aconteceu uma parada muito estranha. A gente tava olhando todos os cômodos no internato e isso aconteceu. Agora foi lá. Agora foi lá atrás agora. Deixa eu ver essa porra. Não é esveira, não. Viado, viado, você, tem alguém ali, mano. Viado, tem alguém aqui. Vamos vazar, só sai. Sai, sai daí, Léo. Sai daí. Viado, como não tem ninguém ali, mano? Que porra é essa? Sai, Léo. Opa, não tinha nada no bagulho. O que aconteceu, mano? Nossa, se vieram de dia, de noite é outra coisa. Mano, tá pedindo ajuda, parece. E aí a gente decidiu retornar. No caso, a gente retornou hoje. Foi agora há pouco, faz mais ou menos uma hora que a gente entrou ali dentro. E isso aconteceu, mano. Olha isso aí. O mais estranho que esse cara tá inquieto, tá ligado? Oi. Oi. Eita, porra. Veio do terceiro quarto. O que é isso, mano? Deixa eu ver. Eu sabia que onde isso ia servir. Segura aqui. Vou fazer isso com a minha criança, mano. Caralho. Nossa, Bruno. Cuidado aí, Léo. Ele caiu aí. Caralho, como assim? Mano, eu tô com medo. Vai, só vai, tô com você, pai. Vai, vai pra cima, vai pra cima, isso. Cuidado aí, cara, vai quebrar o forro, hein? Mano, desse lado não tem nada. Ah, moça. Que porra, galera. Corre. O que aconteceu, galera? A gente... Eu e o Bruno encontrou um cara lá em cima. Ué, Deus. Desculpa. Desculpa. O que foi? Eu e o Bruno. Só o Bruno que subiu, hein, mano? Eu e o Bruno que costumam querer levar vantagem. Taca a escada. Quem foi buscar foi eu e o Lomba também. Tá. Nós. Isso. Nossa equipe. Eu também fui. A gente encontrou um cara lá em cima no internato. E é estranho, galera. A gente vai subir hoje lá em cima, no sótão, pra ver se... Por que que o cara tá lá? Se é um morador de rua, se é um doido, se é um nóia, se é alguma coisa. A gente reparou que tinha bastante lixo. Então, a gente, nossa equipe, buscou a escada e a gente vai... Olha, tô a Lomba. A gente vai subir lá também, né? Quer que eu leve, Lomba? Pode ser. Então vamos nessa. Galera, então bora, sem mais enrolação, daquele jeito que vocês curtem. E é isso, galera. Partiu a mais um Caçador de Nenas. Bora, galera. Pega, Sky. Pega. Vai, Sky. Pega. Bora, Sky. Pega, pega, pega. Mano, tô sem Sky. Sky é muito boa isso. Ela já vai direto no faro do cara. A gente vai tomar bastante cuidado, mano. Faz apenas uma hora que a gente entrou nessa casa aqui. É um lugar que veio chamando bastante a atenção da gente. Ainda mais por ser tratado de um lugar abandonado. Ele é um lugar que, mano, alguém vem aqui limpar sempre ele. Então alguém sempre cuida daqui, tá ligado? Então, pera aí. Segura a equipe. Não, deixa nós entrar. Nossa, mas também, mano. Mas também, olha o tromboio que tá aqui comigo. Ó, direita e a sua esquerda. Um, dois, três e vai. 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 Nossa, boto do céu. Oi. Voltamos. Tem alguém aí? Tem alguém no forro? Tem mais ninguém respondendo. Será que o cara saiu de lá? Hã? Será que o cara saiu de lá? Acho que o cara saiu. Oi. Eu acho que ele não saiu. Ei. Ainda tomou bastante cuidado. O cara vai pra onde, né? Ficou aqui. Quem saiu foi o Boto. Eu tô vendo o barulho ensinado. Tem uns quartos esquisitos. Que era uma suíde, Boto? Eu achei não. Acho que é tipo um escritório, né? Mas tem banheira. Então bora, bora colocar a escada. Tem que ficar. Esse cachorro não... O que é isso, Boto? Ô, Boto. O Renan trouxe o cachorro, eu trouxe só pra fazer. Você não ia subir mais no mil? Sky. Vem, 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 vem. Quer que eu suba igual o Bruno subiu? Igual o Bruno subiu. Então vem, ô, Renan. Hã? Segura aí minha arma aí que eu vou mostrar como que o homem faz, então. Vai lá. Você quase chegou perto aquela hora. Segura aí. Eu não preciso de escada pra ver o cara. Calma. Não, desculpa. Aparece aí esse cara. Aparece aí. Isso, bota. Vai quebrou a palha de mim, ó. Não, vai que você consegue, você consegue. Vai com as costas. Vai, vai, aproveita. Isso, isso, vai. Isso. Não, fica ajudando. Isso. Cuidado, cuida. É assim, mano. É assim, mano. É assim, mano. É assim, mano. Cai daí de cima. Olha, você guarda. Deu com a boca aqui, senão eu segurar. Ah, não tem não, mano. Pô, Renato. Meu Deus. Eu posso fazer silêncio nessa hora. Cuidado, você vai lá. Fica pontando. Meu Deus do céu. Vai acabar com a casa do homem. Desculpa. Meu Deus do céu. Dá a lanterna aí que eu te dei. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou segurar a escala pra ti. Vai lá, Léo. Como assim? Vai lá. Vai lá, Renan. Vai lá, vai lá, Bruno. Você que já viu? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tu com medo, de verdade. Eu mesmo? Vai lá você. Mano, eu vou. Você não queria tanto? Eu vou. É o Renan, mano. É, tá louco? Porque eu vou com a arma na mão. Tá bom. A lanterna é dele. A lanterna não precisa? Não precisa. É bom, né? Precisa olhar o cara. Toma cuidado, viu? Tem que ver se ele tá ali ainda, né? Você vai de boa, tem que ter comunicação com ele. Vai de boa. Ei! Ai, meu Deus do céu. E tava pra cá, Bruno? Pra direita? Pra direita, é. Desse lado. Ô, ô. Viado. Oi, de casa. Ui, viado. O cara tá aqui, viado. Ô, tá aqui sem brincadeira. Hã? Ele tá aí mesmo? Hã? Vai, cara. Ué, saiu tremendo? Tá bom, o cara tá vivo, mano. Mas é um cara só. Nossa, Armin. Eu vou mostrar como que você faz o bundão do caralho. Vai lá, Léo. Você sabe o cara tá... Vai que tá virando um pau no meu lado. Vai lá, viado. Mas se eu for, eu vou sozinho e eu ganho título. Não é aqui. Não, você... Deixa eu ver. Tá, segura. Qual é o seu nome, Léo? Não, eu só vou dar uma resposta. Léo, pergunta pra ele quem ele é. Viado, eu vi que só tem um cara ali. Ele tá ali, só que ele não tá falando nada agora, nem pra me dar um grito. Ele me tem a baixadada na cabeça. É isso que eu tô, isso que eu fiquei com medo. Ah, Léo. Ele tava distante. Deixa comigo, então. Deixa comigo, dá licença. Não vou, sabe por quê? Hã? Ah, o Dani falou a verdade. Vai saber se ele bate comigo no machado ou no machado. Então, deixa comigo. É isso que eu tava com medo. O que que você tá com medo do quê? Não, ele... Taca uma pedra na cabeça da gente, tio. Então, deixa comigo. O que que ele tá fazendo aqui? Não, mas tem que abrir aqui. Ah, é lomba. Ô, caralho. Ah, puta merda. Viado, viado. Nossa, agora não vai ficar... Nossa, eu segurando a escada, viado. Você fez muita coisa nessa aqui. Meu Deus. Nossa, cara, como é que passa essa névoa aqui? Nossa, que gosto que passa. Tadê, puta merda. Segura aqui. Nossa senhora. Ô, viado, não, o bagulho aqui é sério, viado. De verdade, sem piadinha agora. O cara tá acorrentado ali, mano. Ô, o quê? Tá acorrentado. É sério mesmo. Tem alguém com você aqui, nego? Calma, calma, calma. A gente veio só te ajudar, tá? Calma aí, a gente veio te ajudar. Não, é verdade. Tinha um cara ali, mano. Ô, Renan, você é bombeiro. Vem aqui, vem aqui, é sério. Que? Ó, sobe lá, não. Não, sem piada agora, é sério. Calma, 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 calma. Não, ele tá todo mijado aqui, viado. Nossa, viado. Ele tá acorrentado, é sério, sério. Ei. Calma aí, a gente vai ajudar você. Calma, 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 calma. Eu não vou encostar em você. Não vou encostar. Não vou encostar. Pisa nas ripas. Tá. Ei, ô, amigo, né? Tá aqui pra ajudar você agora, mano. Amigo. Como é o seu nome? Amigo. Calma, 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 calma. Ô, mano, ele tá quase caindo, viado. Ô, não, não, pelo amor de Deus. É, ele já caiu, na verdade, ó. Tá vendo? O cara tá ali em estado aqui de abandono, mano. Ô, galera. Não, o negócio é sério mesmo, velho. É sério, Kim, de verdade mesmo. Ó, ele tá... Ó, um monte de marmita aqui, ó, sujeira. Ele tá amarrado aqui, ó. Deixa eu ver. Ei, como é o seu nome? Ele tá traumatizado. Ele tá em estado de choque. Ó, Renan. Ele tá aqui pra ajudar você, mano. Não vamos fazer nada, não. Calma. Viado, ele já foi chicoteado, tá vendo, ó. Tá cheio de cicatriz nas costas. Pô, foi a primeira vez que eu vejo isso numa lenda, mano. Ei, como é o seu nome? Ó, isso, mano. Fala pra gente. Não, fala. Não, é sério, viado. Ô, bo, acho que é melhor não ligar pra polícia, viado. Não tem que conversar não, não. Não, ele tá em estado de choque, viado. É sério mesmo. O que ele quer? Vai, gente, você virou ninguém. Liga pro Jota. O Jota tá trabalhando, velho. Melhor aí. Mas é outra cidade, não é... Tem nenhuma arma que você não, nada? Tá em estado de choque, viado. O Renan tá vendo se você tá bem, tá em estado de choque. Ele tá amarrado ali no pilar. Faz sempre que ele tá ali. Ei, vai tirar você daqui. Calma aí, calma, calma. Não, pode ficar tranquilo. A gente vai tirar você daqui. Muito mais, né? Ele faz aqui. Ele deve estar aqui no mínimo aqui uns seis meses, no mínimo. Tá um cheiro de merda. Ele cagou tudo onde ele tá, mano. Ele se cagou inteiro. Então tem vindo alguém aqui que trouxe comida pra ele. É, tá cheio de marmita ali. Tá cheio de marmita aí, né, Renan? Tem marmita, hein? Tem garrafa pet. A gente tá cuidando dele aqui. Tem umas roupas, velho. A mão dele aí dá pra soltar na mão, Renan? Vem aí. Não dá, mano. Ei, pera aí. Só um pouquinho, mano. Não, calma. A gente tem que ajudar você. Pode ficar tranquilo. A gente vai ajudar você. Calma, calma, calma. Não, pera. Não vai ajudar. Calma, calma. Não, não tem como tirar, não, velho. Tá, vem, vem, vem. Cê daí. Vai, Dani. Sobe aqui só pra você ver ele. A gente vai voltar, tá? A Dani vai subir. Tá, quando eu treinei? Não. Tá. Você vai subir quem? Vai subir? Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Mano, não. Ele tá acorrentado. Ele tá totalmente traumatizado, velho. Vem aqui, meu. Olha aí pra você ver a situação que ele tá. Galera, a gente nunca encontrou isso em lenda, mano. Mano, você tem que ligar pra polícia urgente. Crialdade, mano. Mas vamos primeiro tirar ele daqui, mano. Não tem como. Alguém tá fazendo o cara de prisioneiro. Sim. Não, o cara tá amarrado. Tá igual cachorro. Solta o cara, pô. Sim. Só que tem que voltar lá pra Londrina e pegar o, no mínimo, o corta-fio. Eu tô com medo de chegar perto. A gente tentou chegar perto dele? Não, ele tá muito assustado. Você chega ali, ele quer. Ele tá, parece que alguém tá igual cachorro quando bate, sabe? Oi. Como é o seu nome? Não tem no carro. Não tem no carro. Tem certeza. Tem que voltar pra Londrina e pegar o corta-fio. Ô, Renan. Oi. O que você acha de emergência? A gente vai... Não, mas primeiro de tudo, vamos libertar aqui, mano. Ninguém merece viver nessa... Não, viado. É pra ter um corta-fio na caminhonete. Não, tinha no do Elite. Eu não sei se o que chegou. É pra ter na caminhonete. L200, um azul? Pô, acho que tem um corta-fio lá. Vamos dar a gente libertar ele depois. Não, explica pra polícia tudo. Tem tudo gravado. Porque, coitado, ele fica sofrendo até quando? Eu acho que o Renan tá certo. Mas se for um psicopata, tá? De soltar o cara. Se você ficar amarrado, porque ele é um psicopata ou alguma coisa assim. Viado, o psicopata não fica amarrado em cima de... De... Ele ainda vai voltar, viu? O psicopata não fica amarrado em cima de solta, viado. Ele tá pegando uma que ele fez algumas coisas e pegaram ele e tá prendendo ele. Mas ele tá de boa. Não, viado, mas o cara que é doido se prende em hospício, não é aqui. Não, viado. Isso aí é coisa de maldade, mano. Eu acho que alguém... Ou ele fez alguma coisa séria pra alguém e prendeu o cara aqui. Não, tá. Eu vou soltar ele. Eu vou soltar ele. Eu vou lá ver se tem um corta-fio. Eu vou soltar. Mas, Renato... E daí a gente vai levar ele pra onde? Eu acho que ele não foi tomado. A gente vai levar ele pra onde? Foi embora pra casa? Não, vamos soltar ele. A gente vai chamar a ambulância, o 90. Não, boa ideia. Tentar conversar com ele antes. Uma vez que o Renato soltou uma pessoa, você viu um capeta que virou lá naquela casa? Olha lá. Quem que merece ver daquele jeito ali, mano? O cara tá... Ó. Esse aqui pode ser até um... Um caro de corrente, mano. Caro de corrente. É, corrente. Tá toda correntada. Mas ele fala. Ele fala, é. Ele pediu socorro. Por isso que antigamente... Eu vou voltar de soltar! Por isso que antigamente o povo ficava escutando barulho de corrente em cima da terra. Olha aí. Tá tentando se soltar. Vai cair daí. Cuidado. Aí a gente vai pegar o corta-fio. Espera aí. O que ele tá fazendo, Renato? Vamos pegar o corta-fio? Coitado, velho. Então vamos. Quem tá pegando a perda? Você não é, Renato? Galera, a gente vai pegar o corta-fio pra soltar ele. Taca minha arma aí. Deixa eu pisei em cima disso. Sky! 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 Volta aqui. Vamos pegar o corta-fio e vamos soltar ele, mano. Agora. Bora. Eu acho que você pode acabar respondendo por algum crime. Por que crime? Tá tudo assim o Mago aqui? Mago. Só vamos, vamos. Para, para. Só vamos. Tá salvando uma pessoa. Não dá pra fazer nenhum crime. Só bora. É. O certo é chamar a polícia, né? Ah, também? Mas não dá pra chamar e cair. Vamos soltar ele e a gente resolve. Ai, carai. Calma, minha arma. Aqui, ó. Aí, o corta-fio aqui, gente. Ó, então com isso aqui a gente vai libertar o cara. Bora. Vai, vai, vai. Só vamos, galera. Vai, vai, vai.